Meu Deus Mas sinto vivo uma ternura no meu ser Que põe pra fora tudo de sabor E por te amar eu perco a vida Que pouco a pouco eu vou sentindo se extinguir E por querer eu vou deixando me esvair Qual flor que murcha e perde sua cor Qual barco no mar a deriva Sem teu amor eu não consigo resistir Sou dependente de tua graça pra seguir Segui teus passos, Criador Vê se me cercas, vê se me olhas Vê se me sentes, vê se me amarras Vê se me levas, vê se me tocas, vê se me vê Pois sem teu amor eu não sou nada Sou passarinho despedindo do verão Sou dia frio, céu desbotado de ilusão Sou desamor, sou nota fora da canção Me entonteces, me torna zébrio Como esse amor tão grande Faz-me sentir que estás perto e não distante Pois só assim eu viverei em paz Vê se me sentes, vê se me despedire Vê se me cercas, vê se me olhas, vê se me sentes, vê se me amarras, vê se me levas, vê se me tocas, vê se me vês Pois sem teu amor, eu não sou nada, sou passarinho despedindo do verão, sou dia frio, céu desbotado de ilusão, sou desamor, sou nota fora da canção A mim entonteces e me torna zébrio com esse amor tão grande, faz-me sentir que estás perto e não distante Pois só assim eu viverei em paz Eu viverei em paz Eu viverei em paz